Bem gente, meu nome é doutora Andresa, eu sou médica da Estratégia Saúde da Família daqui do município de Luiz Gomes e hoje eu vim trazer pra vocês um pouquinho do que a gente sabe sobre esse coronavírus, certo? Então o que é essa doença que vem devastando tanta gente em tantos países? Então nada mais é do que um vírus que ele tem um tropismo, ele tem uma preferência pelo sistema respiratório que na grande maioria das vezes ele vai causar sintomas leves a moderados, só que alguns tipos de vírus em algumas pessoas que tem comorbidades, ele pode causar síndrome de insuficiência respiratória aguda que é onde está o maior problema, certo? Então assim, o que é que eu queria deixar claro hoje? Quais são as manifestações clínicas dessa doença? O que fazer, certo? No momento que tiver com algum dos sintomas? Então a primeira coisa que a gente vai falar é sobre as manifestações clínicas Doutora, o que é que nós apresentamos quando estamos tendo o coronavírus? Nada mais é do que tosse seca, febre, dificuldade de respirar, pode ter dor na garganta e em alguns casos diarreia Então são sintomas inespecíficos, certo? E esses sintomas quando é que eu devo me preocupar? Quando isso começa a ficar grave? Quando esses sintomas começam a ficar cada vez piores, certo? A forma de transmissão é a forma da transmissão da gripe comum, do resfriado É aquele contato com a pessoa que está infectada, o contato de cotículas, de saliva O contato, quando você pega num objeto que uma pessoa que está infectada passou a mão no nariz Pegou naquele objeto, você vem e pega também Então é por isso que está se disseminando tanto a cultura do álcool gel, a cultura da máscara Por quê? Porque a partir do momento que você pegou numa coisa Que você não sabe quem pegou Essa pessoa que pegou antes de você estava infectada, aquele objeto também está infectado Então quando você pega, você passa o álcool gel, você evita o quê? Trazer essa contaminação, né? Então a transmissão, por isso que o caos ele se instalou Porque é uma transmissão fácil Ele é de uma transmissão pessoa a pessoa E se nós não tivermos os cuidados com nós mesmos Além de estar adquirindo, a gente vai estar transmitindo essa doença Então as formas de a gente evitar a transmissão Certo? A primeira coisa é, está lavando sempre as mãos Certo? Então evitar ao máximo levar a mão na boca, no olho, no nariz Quando levar, lembrar sempre de lavar as mãos Ou se está na rua passar o álcool gel Certo? Evitar contato de pessoa a pessoa Evitar locais aglomerados Evitar, e o principal, gente Evitar estar em hospital Em unidade básica de saúde Sem ser estritamente necessário Nós estamos hoje entrando num período Que nós precisamos fazer o máximo Para não estar nas ruas E para não estar em ambientes hospitalares Quem tem a doença, ela não tem escrito na testa Que está com essa doença Pode ser uma gripe normal e pode ser o coronavírus Certo? O que é que a gente vem pedindo E as mídias vêm cada dia mostrando A necessidade das pessoas ficarem em casa A gente vê o caso da Itália Que é um país aí de primeiro mundo E que simplesmente eles não esperavam o que aconteceu lá Porque as pessoas, elas não levaram a sério a ordem de quarentena A ordem de ficar em casa E aqui no Brasil, a gente vai tentar ao máximo cumprir isso Para que não fique como ficou na Itália Certo? Então o que é que a gente vem pedindo E a gente vem orientando Fiquem em casa Evitem aglomerações As escolas já foram suspensas Muitos trabalhos, eles estão sendo suspensos também Justamente por causa disso Hoje a gente fala em achatamento da curva O vírus vai vir Na verdade ele já chegou O que é que a gente vai tentar? A gente vai tentar que as pessoas, elas não adoeçam todas ao mesmo tempo Porque o nosso sistema de saúde, ele não comporta Todo mundo adoecer ao mesmo tempo Então vocês vejam que na Itália, adoeceu todo mundo ao mesmo tempo Então muitas pessoas morreram Porque várias pessoas ficaram doentes e graves ao mesmo tempo E nós não temos leitos de UTIs que sejam suficientes para acomodar todo mundo Então quanto mais a gente ficar em casa Quanto mais a gente se privar de estar em ambientes que possam trazer contaminação Mais rápido a gente vai sair dessa situação Quais as pessoas mais vulneráveis ao coronavírus? Ao coronavírus, na verdade acho que todo mundo está suscetível a pegar Mas as pessoas que têm a maior vulnerabilidade vão ser justamente idosos, hipertensos, diabéticos Pessoas que estão fazendo quimioterapia As crianças, elas têm uma facilidade maior até de transmitir Porque o sistema imunológico bom aí pega Consegue resolver, o próprio sistema imunológico consegue resolver Já essas pessoas idosas e com comorbidades, elas tendem a complicar São esses pacientes que tendem a ter a forma grave da doença Que é a forma que a gente preocupa Qual a diferença entre coronavírus com o vírus com gripe? Com gripe comum é justamente a questão do poder de gravidade que o Covid-19 vem apresentando Então ele vem fazendo essa síndrome respiratória aguda grave Esses pacientes que desenvolvem essa síndrome, eles precisam de respiradores Não conseguem respirar sozinhos, certo? O que é que acontece? As pessoas precisam pra um lento de UTI Pra respirar por máquinas até ficarem bons O sistema imunológico voltar ao normal e conseguir voltar à função respiratória E normalmente a gripe comum, ela não tem esse poder de gravidade Nós temos dois caminhos O coronavírus, ele vai ser o seguinte Se você foi diagnosticado com coronavírus, certo? Você está bem, você tem sinais vitais bons Você não tem dificuldade grave de respiração O certo é a quarentena Você vai pra casa, você fica em casa Você protege seus familiares, faz o uso da máscara Porque às vezes a gente até esquece que a principal pessoa de usar a máscara é aquela que está doente Pra que ela não contamine os outros Então o isolamento domiciliar vai ser sempre a primeira linha Pra pacientes que não têm engravidado Os pacientes que estão com sintomas intensificados Então os pacientes que estão com dispneia Aquele paciente cansado Aquele paciente que a gente chama de uso de musculatura acessória pra respirar Que fica, que a barriga sobe, que desce Então esses pacientes devem procurar a unidade hospitalar E devem ser sim hospitalizados Certo? Pronto A gente preza pelo uso da máscara Principalmente pra profissionais de saúde Que estão entrando em contato diretamente com pessoas doentes Porque quando a gente recebe um paciente num centro Numa unidade de saúde Nós não sabemos que sintoma aquele paciente tem Que doença aquele paciente tem Então os pacientes da área de saúde que recebem pacientes Os profissionais da área de saúde que recebem pacientes Eles devem estar de máscara As pessoas que cuidam de idosos Essas pessoas também, os cuidadores que a gente chama Eles devem usar máscara As pessoas que estão infectadas Estão até mesmo com gripe comum Também devem usar máscara Por quê? Até mesmo a gripe comum A gente não quer que ninguém tenha Porque quando você está com uma doença Você diminui sua imunidade E quando você diminui sua imunidade Você vai ter a propensão de ter a doença E de ter a forma mais grave da doença Certo? Então vamos deixar as máscaras Para as pessoas que realmente estão necessitando Para as pessoas infectadas Para as pessoas que lidam com pessoas Que têm imunidade baixa Para os profissionais de saúde Que estão lidando com doença todos os dias E aproveitando também Seja para falar a respeito do álcool gel Que está aquele murmurinho Gente, o álcool gel é de extrema importância Principalmente para as pessoas Quando não estão em casa Em casa, não tem necessidade Somente do uso do álcool gel Nós temos o sabão líquido Nós temos sabão, sabonete Que a gente pode estar lavando as nossas mãos E que vão tirar essas batérias da mesma forma Agora, as pessoas que estão na rua As pessoas que estão no trabalho Que não tem disponibilidade de uma pila Para calar a funda mão de vez em quando Aí essas pessoas devem ter o álcool gel Eu ando comigo no estetoscópio Porque eu sempre estou de paciente para paciente E assim, a gente não pode correr o risco De estar transmitindo a doença de um paciente para outro Então é a questão de realmente de higienização Qual é a diferença do álcool gel 70 para o álcool líquido 70? A fixação O que isso pode provocar na mão? Tem alguma provocação? Tem alguma diferença? Na verdade o álcool 70 ele resseca mais a mão O álcool gel ele tem como se fosse uma hidrataçãozinha Mas eu mesmo, por exemplo, eu uso E o álcool 70 você pode estar usando para limpar os ambientes Até mesmo aqueles que vendem supermercados Vocês também podem passar para estar limpando os ambientes Lembrar que a gente sempre está com a mão em cima de alguma coisa Se você puder estar lá limpando, melhor ainda Porque na verdade, na minha opinião As pessoas estão assim, começando a assimilar A questão do coronavírus aqui na região agora Então algumas pessoas ainda um pouco descrentes Ah, mas não chega aqui Outras pessoas já muito assustadas Só que assim, é o que eu digo aqui para vocês E digo no meu consultório Aqui a gente não vai ter aquela disponibilidade imensa De estar testando Então, a gente estava até assistindo reportagens e tudo O que é que a gente diz? O exame vai se tornar o de menos O que é que cada um tem que ter? A consciência Se eu estou gripado, eu não estou grave O que é que eu devo fazer? Eu devo ficar em casa Eu não devo ir para o serviço de saúde Superlotar um serviço sem necessidade Ou até passar para outras pessoas Porque o coronavírus em sua imensa maioria Vai ser apenas sintomas leves Se você tem sintomas leves Você vem, fique na sua residência Tenha cuidado com as pessoas que moram com você Faça o isolamento E as pessoas graves Venham até o hospital Para a gente fazer os devidos procedimentos Os encaminhamentos para fazer as provas virais E tudo mais Então, assim A procura não está sendo muito assustadora ainda não Os pacientes ainda estão começando a assimilar Que isso está chegando no Brasil Que está chegando para a gente Que tem casos no nosso Rio Grande Que o Brasil já está evoluindo Então, todo dia que a gente assistiu a notícia na TV Já é um caso a mais Então, assim Hoje, ontem, no caso A gente teve o nosso primeiro óbito Por coronavírus no Brasil E foi um médico Foi um médico no estado de São Paulo Que tinha comorbidades Teve a forma grave da doença E, infelizmente, não resistiu Então, eu acho que isso está começando a fazer Com que as pessoas Elas entendam a gravidade da situação E comecem, aos pouquinhos Talvez, a procurar orientações Então, a gente vai ver Enquanto saúde O que a gente pode orientar Nas mídias Na rádio Nas rádios Nas nossas próprias redes sociais O que a gente pode dar de informação Para que esses pacientes Eles não precisem procurar A unidade básica Apenas para saber uma informação Ou para tirar uma dúvida A gente espera Que os pacientes Que estejam sintomáticos Que estejam realmente Na sessão de atendimento Procurem um serviço E deixem um serviço Tranquilo Para aqueles pacientes Que realmente estão precisando Algo mais Não, eu só queria pedir Novamente Encarecidamente Que as pessoas Elas permaneçam em casa Que elas peguem Esses 15 dias Que foi suspensa as aulas Que deixem seus filhos em casa Isso não é férias E isso é realmente Uma medida de extrema Nessa cidade A gente Eu tirei até Um print Bem interessante De um De um De um aplicativo Que eu estava olhando Só para a gente Ter a noção Da gravidade Da situação O primeiro caso De coronavírus Na Itália Ele foi diagnosticado Dia 30 de janeiro Certo? O primeiro caso De transmissão comunitária Na Itália Foi dia 22 De fevereiro Então foi 23 dias Depois Cinco dias após O primeiro caso De transmissão comunitária Nós já tínhamos 400 casos Diagnosticados Na Itália E 17 dias Depois Do primeiro caso De transmissão comunitária Que no caso Foi dia 15 Já tinham 24.747 casos Diagnosticados Porque as pessoas Simplesmente Ignoraram Que Era para ficar em casa Eles acharam Que Ah, eu não estou trabalhando Eu vou para a praia Eu vou para o cinema Eu vou Curtir Como se fossem férias Não levaram a sério A ordem De quarentena Eles Foram para as ruas Foram para Basinhos E ignoraram Então é isso Que a gente está procurando No Brasil Doutora Isso não é alarme Demais não E eu vi uma frase Bem legal Que eu também trouxe Então tudo o que nós fizermos Antes de uma pandemia Será alarmista E tudo o que nós fizermos Depois Parecerá insuficiente Então eu acho que a mensagem É essa Não é alarme São medidas de proteção Para a nossa comunidade Não sofrer o que nós estamos Vendo Os outros países Sofrerem A quantidade de mortos A quantidade de pacientes graves Certo? Então eu queria deixar um abraço Para todos E dizer que estamos aqui Enquanto saúde Enquanto gestão Disponíveis Para tudo que precisar Certo? Obrigada Obrigada